Era uma das coisas, a coisa mais importante na música brasileira E eu achei isso meio assim, meio assim, meio assim, mas é, viu? Meio assim, meio assim, mas é Que falta me dar Seu jeito sabe, cara Sua língua firme Desculpe-me Olha, tá lindo, né? Caralho Talita Miranda, meu amor Obrigado pelo cenário, Carlinha Muito obrigado A gentileza pela primeira vez da minha vida E eu queria, quando eu saí das duas bandas, eu queria fazer um agradecimento ao Turco e a Cavaleira Porque mesmo sem banda, você turco, falou eu Óbvio, pega lá Pode pegar Sua vida toda E eu nem banda tinha, tinha saído, pelo contrário E até hoje, eu visto E isso daí eu acredito Então é isso Foi um especial Sabe por quê? A gente sabe, eu sempre procurei ficar Vixe Sério, sério, eu queria agradecer ao Turco por si Porque eu fiz isso É bom pensar assim, depois de 20 anos, sabia? Quando você diz Não, cara O que é isso? Ai, eu tô usando isso Meu O cara deixa E eu E a mesma coisa aconteceu Fiquei sem nada Pega lá Só peguei Não, tá bom Eu deixei sempre aqui A banda eu amo A banda, a banda eu amo A banda, a banda eu uso Peraí, parece um comércio Não é não Peraí, é sério Essa porra, todo gosta desse porra de comércio Essa parada de mercado, não é Mas é de agradecimento E é o meu agradecimento também de vocês estarem aqui Vamos lá? Falando pra caralho Não basta Chora, Gabriel Chora, Gabriel Chora, Gabriel Obrigado, Senhor, que me faz sofrer Pai, meu filho, é pobre a mim Escondido em quadros que eu não quis dormir Ah, esse amor bandido, bandido Que é baixo, mas só me traz verdades Que ainda toda a nossa é que dá Abro os braços pra me guardar Que eu todo mundo entregar Poder se ver em mim Quero ser a cura Aperta a minha mão Esse caminho é a solução Pra te levar Se quiser Nascer sua vida com meu amor Oh, meu Deus Ah, esse amor Seu traje Passagem Na loucura e na dor Mas eu confio na sorte Eu sou forte Como o bicho mais perói Como o bicho mais perói A perói A perói congou Se jovem A perói A sua perói Que a perói No bicho mais perói Meu bicho mais perói Abra os braços pra me guardar Que eu todo o povo é real Começo bem E a minha cruz da rua Aperta a minha mão Nesse caminho da rua Pra te levar se quiser viscer E trazer só minha cruz da rua Buscar, pra guardar Que eu todo o povo entregar Com esse meio de mim E a minha cruz da rua Aperta a minha cruz da rua Que eu todo o povo entregar Com esse meio de mim Que eu todo o povo entregar Que eu todo o povo entregar Que eu todo o povo entregar Como um rei Porque eu conheci ela com o Roberto Carlos Ela é uma empresa O mais bonito disso É que eu não tenho ideia o que fazer Com o tempo Uma vez estava eu, Pupila e Cacatau Na mesma casa Na casa de Pupila Em Recife Foi um calor da porra Aí Cacatau fez Porra, macho Eu tenho um problema É a dúvida Aí eu digo Eu também, Pupila Eu também Então eu acho que é o problema Pra todo mundo É a dúvida Vamos lá